Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu fiz um questionamento lá no Instagram sugerindo vídeos, né? E hoje eu vou fazer um vídeo sugerido. Sugeriu que eu falasse do protocolo de IAE, do protocolo de infarto, tá? Eu vou fazer um vídeo teórico hoje e vou fazer um vídeo de prática. Então, na verdade, a gente vai ter o 1 e o 2. Esse é o 1 e depois, não hoje, mas daqui uma semana, no máximo, esse vídeo já vai estar pronto também, mostrando toda a parte do protocolo de IAE para vocês, beleza? Não deixe de curtir, compartilhar e se inscreva, porque aqui a gente tem novidade praticamente todo dia, beleza? Pessoal, estou com o meu computador aqui, tá? Só para não deixar de falar nada para vocês, é importante que a gente passe para vocês um conteúdo científico atualizado e sem erro, né? Aquele conteúdo que você pode confiar nele em qualquer lugar do Brasil, porque eu estou seguindo vários protocolos aqui. Eu dou essa aula já tem uns 5 anos, então a gente tem que estar sempre atualizando. E como eu vou falar, não vou estar em quadro, não tenho um PowerPoint para mostrar algumas coisas, então deixo o computador aqui só para, caso eu precise falar alguma coisa, eu dou uma olhada aqui, tá bom? Bom, se você é técnico de enfermar, se você é enfermeiro, e para você ser um enfermeiro ou técnico diferenciado, você precisa ter um time, principalmente quando chega um paciente com angina. Nós temos angina estável, angina instável, angina prismetal, nós temos infarto agudo do miocárdio, tá? Quando chega um paciente com dor precordial, uma das coisas que nós temos que fazer é instigar que o paciente entregue que ele está infartando. Como? Não perguntando o tipo da dor dele, tá? Você está com dor aqui? Você está com dor que vai para o braço? Porque talvez você está com tanta dor e quer ser atendido, que ele acaba falando que está. Então pergunta, aonde está a dor do senhor? Deixa eu falar que a dor é reta external, que irradia para o lado esquerdo, deixa o paciente comentar, tá bom? A partir do momento que você desconfia que esse paciente é um candidato para estar com uma angina instável ou um infarto, aí precisa que o atendimento comece aqui, relógio, tá? Relógio. Tempo é músculo, tempo é cérebro, tá? Tempo é vida. Então, temos aí 10 minutos. Então, marca aí, ó. Só que o vídeo vai ser bem mais objetivo, tá? Mas em 10 minutos, o que você tem que fazer? Monitorizar o paciente. Nessa monitorização, você que é tete enfermática, você faz isso em menos de um minuto, né? Colocar eletrodo, colocar a top NII para ver se ficar a pressão, o oxímetro aqui, já monitoriza o paciente, tá? Você que é enfermeiro, você está junto com a sua equipe, já fica de olho lá no monitoramento paramétrico. Porque a partir do momento que ele foi monitorizado, será que ele tem ondas alteradas? Mas independente disso, para não ficar confiando só no monitor, já faz um eletrocardiograma de 12 derivações. Nesse eletrocardiograma, o que você vai fazer? Você vai dar uma leitura rápida de derivação 2 na procura de uma infra, uma supra do segmento ST, numa onda T invertida, numa onda Q muito negativa. Tudo isso são sugestivas de infarto, beleza? Opa, esse cara tem uma supra de ST, significa uma lesão transmural, significa que o paciente já teve lesão no endocárdio, miocárdio e epicárdio. Ah, o paciente tem uma infra do segmento ST, esse paciente tem uma lesão endocárdica, esse paciente tem uma onda T negativa, ou seja, sugestiva de isquemia. O paciente tem uma Q negativa, então isso você tem que ficar ligado, você que é enfermeiro tem que ficar ligado nisso. Por quê? Existe um negócio chamado porta-agulha e porta-balão. Porta significa porta a hora que ele entrou, então a hora ela é muito importante, porque dependendo do tempo que ele entrou na porta do pronto-socorro, a gente perde o tempo de fazer alguma conduta, tá? Então porta-agulha e porta-balão conta o tempo que ele entrou. E porque a gente tem toda uma dinâmica eficaz, o tempo ela é importante. Então em média 10 minutos, monitoriza o paciente, eletroperdiograma de duas derivações, coloque um cateterzinho tipo óculos no paciente, ó, 2 a 3 litros por minuto. Com certeza você deve estar perguntando, ah, mas eu vou fazer isso em prescrição médica. Galera, relaxa, porque com certeza se você trabalha em um hospital de ponta, lá já tem um protocolo pré-estabelecido. Paciente que chegou com dor precordial, gente, monitoriza ele, faz acesso e coloca o oxigênio. Não tem que esperar o médico chegar, porque a gente está pensando em agilizar o atendimento. O oxigênio é considerado um medicamento, oxigênio tem que ser feito só sob prescrição médica. Mas se você está aí em um protocolo, isso vai te respaldar. Você está colocando 3 litros, você não vai intoxicar ninguém com oxigênio com 3 litros, tá? Diferente de você colocar uma máscara não renalante a 100% a 15 litros. Aí sim você está ofertando muito oxigênio para um paciente. Aí sim a gente precisa de critérios de respaldo aí de quem prescreve o oxigênio, beleza? Acesso venoso no ponto. Você vai fazer um acesso venoso calibroso. Se você desconfia nesse que eu tenho infartano, você pode fazer até dois acessos calibrosos, tá? Mas faz um acesso calibroso. E qual é o soro? Para todo mundo, soro fisiológico. Fisiológico. Porque o Ringer-Synths com lactato ou glicosado, ele tem critérios específicos, mas não entra nesse caso. Tudo bem? E outra, se seu paciente na amnese rápida que você fez com ele, você já sabe que esse paciente tem uma insuficiência cardíaca, opa, só manter veia. Faz mais assim só para manter veia. Talvez faz até um salinizado, tá? Para a gente não sobrecarregar mais o problema que ele já tem. Ele já tem um problema cardíaco e está com suspeito de um outro problema cardíaco, que é o infarto. Então, vamos maneirar aí. Então, não vamos infundir líquido. Tudo isso eu não precisaria de um médico que saísse lá do consultório, que está atendendo um paciente, para ir lá falar para você que, naquele caso, o paciente não precisa colocar um soro, porque tem um problema cardíaco. Você que é enfermeiro, você já consegue, ó, pegar isso aí e fazer só o acesso e deixar salinizado, porque você já está adiantando o processo, tá bom? Bom, o que mais? Pegou todos os dados vitais do paciente, pode estar normal, pode ter alguma oscilação, alguma alteração. Agora, o que a gente faz de protocolo? Hemograma. Aí sim, né? Depois de tudo isso, o médico com certeza já está lá com você e é o momento que ele vai pedir o quê? Uma gasometria, porque pode ter alterações ali, e o hemograma completo, pensando em quem? Em dosatroponina, ou seja, marcadores cardíacos, tá? A troponina depende muito do protocolo do laboratório local, ela sai em 40 minutos, pode ser que você saia com mais tempo também, isso depende do que a instituição que você trabalha, ela colocou de protocolo de tempo máximo para entregar esse exame, que é uma emergência, tá? Para o resultado desses exames, tá? Se troponina é acima de 0,6, tá, tá, o cara já está infartadaço, né? Precisa então agora comunicar a hemodinata. Mas, tem coisas que podem ser feitas, por exemplo, raio-x de tórax no leito, pode, mas não é uma necessidade para todo paciente que chega com IAM, tá? Então, pode ser feito, mas dependendo da emergência ali, você pode estar fazendo outras coisas e talvez em outro momento faz esse raio-x, tá bom? Importante, eletrocardiograma, tá? Você tem que saber o básico, que é a derivação 2, saber se está com infra, supra, onda T negativa ou onda T negativa. Ou também onda T muito alta, tá? Ela está muito alta, então isso tudo é ruim. Existe agora um hemnemônico, né, que a gente faz, que é uma nacheri, né? Que a gente tem lá, morfina, oxigênio, nitrato, blá, blá, blá. Então, a gente tem isso. Eu vou ler para vocês aqui e sempre dar para vocês algumas informações para o vídeo não ficar longo, tá? M de morfina. Morfina nós usamos como uma segunda tentativa para aliviar a dor. Lembrando que, nesse caso, nós não estaríamos usando morfina como analgésico opióide. Nós estamos usando a morfina como um venodilatador. Ou seja, eu quero dilatar vaso porque a dor do paciente é uma dor esquênica. A dor dele é por falta de oxigênio, tá bom? Por que que morfina seria a minha segunda opção? Porque a morfina ela dá muitas reações adversas. Uma delas é a hipotensão. Então, se você tem um paciente infartando que tem uma hipotensão, você tem um problema maior, que agora é a hipotensão. Aí você vai ter que fazer o quê? Um antagonista de morfina, tá? Aí você está falando de naloxone. Então, ou seja, você começa a criar um problema. Então, não é porque o monaxébio começa com morfina que você inicia com morfina. Então, fique muito ligado a isso, tá? O que que eu vou ler aqui para vocês, tá? A morfina, ela vai ser diluída e vai ser feita em pequenas doses. Jamais faz em doses altas quando indicado, tá bom? O oxigênio. Então, você já vai lá na monitorização, você já colocou um cataterzina, dois, três gritos para o paciente e analisa a saturação. Vê se ateria ali está mantendo o paciente acima de 94%, tá bom? Nitrato. Nitrato, 5mg sublingual. Você vai fazer uma dosagem máxima aí de 15mg, tá? Então, não faça mais do que isso, tá bom? Então, é contraindicado nitrato quando a pressão arterial está, o quê? Menor que 60, 90 por 60, ou seja, cistólico e diastólico, tá bom? Pode repetir nitrato. E aqui fala também de angina prismetal, tá? Eu vou falar no outro vídeo depois só de angina prismetal, tá bom? É AAS, aço acetil sensílico, tá? Você vai dar dose de ataque e depois dose de manutenção. Como no momento da emergência você está ali com a ará atendendo, então é dose de emergência, 200mg via oral para o paciente, tá? Pode mastigar o comprimido, enfim, tá? Aí as contraindicações mais, você sabe, né? É hemofílico, paciente que tem alergia, úlcera peptitativa, enfim. Monabibb, beta-bloqueador, tá? Beta-bloqueador a gente tem aí os lol da vida, né? Propanolol, metropolol, cardioverdilol, enfim, temos hem aí. Então, aí nesse caso você vai usar o que tem para padronizar com a sua inscrição. Ah, a gente padronizou usar betoprolol. Beleza, vai usar ele aí, tá? É, contraindicado para o paciente que tem insuficiência cardíaca congestiva. Então, nesse caso que eu estou falando para vocês, se chega um paciente com insuficiência cardíaca congestiva, você não pode dar beta-bloqueador, tá? Ou paciente que tenha pressão arterial inferior aí a 60. Então, a pressão tem que estar entre 60 e 100, beleza? É, clopidogrel e ticagrelor, tá? É, o clopidogrel, ele meio que vai ser substituído pelo ticagrelor, pelo simples fato de ter algumas alterações conformidade do paciente, tá? Então, clopidogrel se dá 300mg de dose de ataque e depois existe aí 75mg de dose de manutenção. O ticagrelor, você dá 180mg de ataque e depois 90, duas vezes ao dia, de dose de manutenção. Agora, tome cuidado. Veja bem que eu vou ler aqui. Paciente com idade maior que 75 anos, a dose de ataque é de 75mg. Ou seja, o clopidogrel, você dá 300mg para todo mundo, exceto para quem tem maior, uma idade maior que 75 anos, tá? Ó, 75 anos, das agem de 75mg, ok? Então, vamos lá de novo. 300mg de clopidogrel para todo mundo. Paciente tem 75 anos, você dá 75mg. Fechou a ideia? 75, 75, tá bom? Aí tem o A, né, de anticoagulante, aí a gente usa a noxaparina. Então, é o outro que a gente tem que tomar cuidado, porque os 75 anos do paciente diferem muito. Então, quem tem idade inferior a 75, usa 30mg intravenoso em bolos, tá? E é calculado 1mg por quilo. Então, vê muito essa questão da dose. Já o paciente com idade superior a 75 anos, a dosagem é 0, adivinha? 75mg por quilo. Então, esse vai ser o caldo, tá? Mas, não tem dose de ataque. Então, se o vovôzinho tem 77 anos de idade, ele não vai receber anticoagulantes, beleza? Porque a gente não faz dose de ataque para ele, a gente só faz dose de manutenção, que é 0,75mg por quilo. E para uma pessoa com idade inferior a 75, 300mg, e 75, 1mg por quilo de manutenção. Tudo bem? Então, temos aí essa dosagem para ofertar para o paciente. Aí tem também a estatina, né, que entrou por último agora, simbastatina. Ela é feita 20mg em 24 horas, tá? Faz ali para o paciente e está tudo certo, tá bom? Galera, essas medicações, você está dando para o paciente, mas e se ele não estiver infartando? Não tem nada a ver, ele vai morrer. Ah, essa você chupou quando era menino, o docinho, sua mãe da nova com você, você não morreu. Ninguém morre com 3.000 de oxigênio. Nitrato vai fazer uma vasilatação, tá? Metaprolol não vai te bloquear nada, porque você vai estar com uma frequência cardíaca entre 60 e 100, então vai estar tudo ok, não vai atrapalhar nada. Anticoagulante, você não tem nada que impede usar anticoagulante, e simbastatina vai te matar. Então, protocolo, você pode usar SpogTel, que é protocolado, claro, pela instituição, que você não vai matar ninguém. Se ele não está infartando, ok, se ele está infartando, você está prevenindo que o mal que ele já tem, piora, tá? Então, lembra do tempo porta-agulha? Do tempo porta-balão? O porta-agulha é o tempo inferior a 60 minutos, para a gente mandar ele para a hemodinâmica, tá? E o tempo porta-balão é menor que 90 minutos. Então, se vai ser porta-agulha, que é angioplastia coronariana percutânea, colocar a estente farmacológica no paciente, 60 minutos, uma hora. Se for colocar o balão de angioplastia, 90 minutos. Beleza, pessoal? Galera, não sei quando terminar o vídeo, mas espero que vocês tenham gostado, tirem dúvida, tá? E eu vou fazer esse vídeo na prática. Então, se você quer ver ele na prática, entenda ele na íntegra aqui, volta, se você tiver alguma dúvida, tire dúvidas aqui nos comentários, porque como é um protocolo, pode divergir de onde você trabalha, de quem ensinou para você, e a gente discute. Esse aqui não é o único protocolo correto, pode ser que tenha alterações aí, porque são profissionais da área médica que fazem esses protocolos. Beleza? Espero ter ajudado vocês, encontro vocês nos próximos vídeos.